A fumaça era tanta que dava para ver de longe. Aparentemente, ele começou na vegetação, do lado de fora, próximo às margens do córrego, e subiu através de algum material para dentro das residências e das áreas comerciais. Nós estamos agora aqui na parte da frente, onde ficam esses galpões com várias lojas. Essa aqui mesmo é uma loja de brinquedos. Muito material lá atrás está sendo consumido pelas chamas. O corpo de bombeiros entra e sai aqui a todo momento. O proprietário da loja, inclusive, está saindo aqui agora. A gente repara um pouco do desespero, até porque ele também tem ajudado ali a combater as chamas. E o fogo lá atrás continua consumindo esses materiais. A gente imagina o desespero desse homem e também o trabalho ali é intenso do corpo de bombeiros, porque eles estão agora controlando essas chamas para evitar que elas cheguem em outras lojas. O acionamento foi muito rápido. As pessoas que passavam aqui, que viram a imagem, a fumaça, ligaram rápido ao corpo de bombeiros. Nós chegamos muito rápido e conseguimos confinar o incêndio em locais abertos, onde estão queimando apenas madeiras. A dona Deise é a vizinha da fábrica de brinquedos que fica em Goiânia e que foi atingida. Ela foi uma das primeiras a chegar no local. O cheiro e aquelas foligensinhas que entram dentro de casa, porque como começou numa árvore ali, aí dá aqueles estouros, e a gente veio ver o que estava acontecendo, já estava forte o fogo. O Roberto estava em casa junto da mãe, que já é idosa. Eles tiveram que sair correndo para pedir ajuda. Felizmente, a casa deles não foi atingida. Tinha muita fumaça já, fumaça já preta. Aí não tinha nem como você levar balde de água para apagar. A senhora está até com a dificuldade para respirar, está aqui com uma garrafa d'água. É, bebendo água, porque o trem estava feio, né? E o menino que me deu água foi um cara aí do carro, eu caçei ele para dar a garrafinha dele e ele sumiu. Como é que está agora? Foi melhor um pouco, mas eles estão mandando eu ir no caixa tomar aerosol, né? Chegou a atingir a casa da senhora? Graças a Deus não, né, Beto? O fogo foi controlado pelos bombeiros. A maior parte dos materiais queimados foi madeira, tinta e fibra de vidro, usados na construção de brinquedos. Como os materiais que estão queimando queimam em profundidade, não só em superfície, apagar esse fogo é mais difícil. Então a gente vai monitorando e continuar aqui para fazer o rescaldo. E aí